Beleza, mamãe, comidinha, comidinha, Bob, comidinha, 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 mamãe, olha da minha comidinha flutuante, comidinha flutuante, Bob, você não quer comer, ah não, vem cá, vem aqui menino, vem aqui, olha gente, como é que dá essa vergonha, tá chovendo, Bob, vem comer a comidinha, não vem pra chufar não, vem cá comer, vem cá, come Gente, ele quer pra chuva, olha só, tá chovendo, ó, chovendo, ó o tempo, como é que tá, uma chuva, chuva, tudo molhado, e Bob querendo ir pra chuva esse menino, levado Gente, a comidinha flutuante por conta das formigas, tá bom? Ele já bota na baciazinha de água dele, ele já tá acostumado, Bob já estava em 3 aninhos, e ele come assim, aí ele teve essa ideia de colocar na bacia com água por conta das formigas que atacava a ração dele Desde já passo pra vocês curtirem, comentar, deixar dicas de vídeo, tá? Pra gente tá fazendo um vídeozinho pro canal E rumo aos 9 mil inscritos, gente, quando chegar a 9 mil, vou fazer uma festa E agradecimento pelos 9 mil inscritos no canal do Bob, ô lindo Desde já, já vai se preparando, convida o amigo que ainda não é inscrito pra se inscrever no canal do Bob Hoje a gente tá com 8.200 inscritos, tá? Então, ajuda a gente aí, gente Ajuda a gente, porque a gente precisa de vocês Sem vocês, o canalzinho não tinha chegado a esse número de inscritos, né? Ajuda a vocês, estamos próximos aos 9 mil inscritos Então, curte, comenta E se inscreva no canal Bob, vem Bob, mais um pouquinho Vem cá Aqui, mamãe Vem cá, mais um pouquinho só Mais um pouquinho, Bob Mais um pouquinho Não tá fazendo nada Agora, papai chum Esse menino Vou preparar a razão com o carinho Ele pega e fica fazendo cena É mole Mas não dá, né? Vou comer tudo, mamãe Vou comer tudo Ele tá grande Tá comprido Eu não sou um rapazinho de 3 anos Eu sou um rapazinho de 3 anos Lindo da mãe, esse menino Tá olhando a colundinha aflutuante Enchendo a barriguinha pra ficar um rapazinho forte Né, Boris? Sim, mamãe Eu vou ficar um rapazinho forte Bonito Na sua vida Come tudo, tá, meu amor? Come tudo, gente Como dá bonito Ah, Bob Vem com ele mais um pouquinho Vem Vem, Bob Vem Vem Mais um pouquinho Vem mais um pouquinho, meu amor Poxa Quer mais não? Mexeu a barriga? Vem mais aqui, mamãe Ó, mamãe Bob Não vai pra chuva Vem aqui Vem, Bob Tá chovendo Vem Vem, mamãe Tranquilo, né, gente? Ele não quer mais comidinha Ele não quer mais comidinha Já comeu a comidinha Depois da comidinha Ele gosta de um carinho nessa barriga Ele é muito de vergonha Eu gosto de um carinho nessa barriga Eu gosto de um carinho da minha mãe Eu gosto de um carinho Adoro carinho, gente Adoro Ó, levantar até a patinha Ai, mamãe Tu vai levantar a patinha Vai ser mais carinho Muito lindo, né? Gente, então um beijo Obrigada Vocês estão assistindo o canalzinho do Bob Que tá acompanhando Tá bom? Até o próximo vídeo É que eu quase tudo Beijos Tchau Tchau Tchau